O que pode fazer com que esse crescimento de doadores de órgãos seja sustentável, e é necessário que o Brasil continue crescendo cada vez mais o ato de doação de órgãos, ele está diretamente vinculado ao sentimento e a confiança que o conjunto da população brasileira passa a ter sobre o seu sistema nacional público de transplantes. Nós tivemos um aumento no primeiro quadrimestre maior até do que comparando o primeiro semestre desse ano com o primeiro semestre do ano passado, isso é sazonal, mas o que mostra que nós certamente nesse ano chegaremos a uma taxa de doação muito maior do que a do ano passado e superando as metas que nós tínhamos. As metas que nós tínhamos para os próximos anos, nós estamos atingindo já no ano de 2012. Então, acho que essa é uma questão fundamental. Outro, o aumento do desejo de doar. Vocês acompanharam a parceria que nós fizemos com o Facebook. Em um mês da parceria do Facebook, 80 mil pessoas manifestaram no Facebook o desejo de ser doador de órgãos. Isso é mais um instrumento, porque no momento que a família autoriza a doação de órgãos, depois de diagnosticada a morte encefálica, o que é decisivo para o ato de autorização da família é identificar alguma manifestação de desejo de doação daquela pessoa em vivo. Ah, e o meu agradecimento ao SUS. Eu faço as minhas revisões pelo SUS. Sou muito bem tratado, muito bem tratado. E lá eu estou sempre com as pessoas que estão na fila esperando. Eles me usam muito nisso, me levam nos leitos para falar com as pessoas. Eu tenho muito orgulho disso, de poder passar essa palavra. Digo sempre, vocês estão muito bem encaminhados aqui. Muito obrigado. E gostaria de pedir a cada um de vocês que estão aqui fazer o que eu comecei a fazer na minha casa, no meu vizinho, no meu prédio, no meu bairro. Falar sobre isso. Conversar com as pessoas, com o cara da padaria, com o cara da banca de jornal, com o motorista de táxi. Qualquer ser humano pode ser doador. Qualquer ramo de atividade que a gente desenvolva, a gente pode convencer os colegas a ajudar a gente nesse caminho. Tchau. 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 Tchau.